No vídeo de hoje temos novidades quentíssimas daquele jeito que vocês gostam. Sim, gente, a Nina Secret não para. Acaba de lançar um iluminador corpo e rosto Luminous, um gloss Luminous Bronzer e a paleta multifuncional Luminous 2. Essa paleta aqui é uma paleta queridinha de muita gente, inclusive eu. Porque eu tenho uma antiguinha, usei até acabar. Fiz reposição, comprei outra agora pra vocês verem o tanto que eu amo essa paleta. E aí também comprei pra fazer comparações aqui, pra mostrar pra vocês as tonalidades, as diferenças. Então se você gosta desse conteúdo sempre trazendo novidades aqui pra vocês, já deixa aquele like que é muito importante, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Bora lá comigo conhecer os lançamentos da Dona Nina Secret com a Eudora. Vem comigo. Oi, minhas lindas. É lançamento que vocês gostam? Estou eu aqui em primeiríssima mão pra gente testar esses lançamentos da Nina Secret e vamos começar. Eu já quero logo passar aqui, gente, que eu já vim de blusa de alcinha pra passar no colo pra gente ver esse iluminado. Já vou começar mostrando pra vocês a caixa. A embalagem vem assim vazada, ó, tipo uma estrela. Aquele emoji de brilho. Porque o negócio, meu amor, a proposta é brilhar. Que ele vem escrito aqui já de cara com partículas de brilho intenso. Aqui vem escrito Nina Secret e também, ó, aqui reluzindo aqui mais espelhado o nome dela. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha como ele é grande. Achei a quantidade bem ok, 60ml. Até porque é um produto pra passar no corpo, mas também vem escrito que pode passar no rosto. Eu achei a embalagem dele, gente, lindíssima. É um degradê aqui. Lindo demais, gente. Eu achei chique, rica, plena essa embalagem. Esses dourados aqui, tudo a ver com a Nina Secret e a tampa é douradinha. Aqui atrás não vem nada escrito. Eu já vi mais ou menos a textura deles. Inclusive os produtos já tá com o meu dedinho porque eu fiz um vídeo curto aqui abrindo os produtos junto com vocês. Algumas de vocês já viram junto comigo, mas no corpo e no rosto, tudo eu vou usar hoje. Então vamos começar mostrando pra vocês a textura. Vou abrindo aqui. Ele é de rosquinha, né? Vai rosqueando. E ele tem esse biquinho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a textura dele. Inclusive, quando eu fiz o vídeo curto, eu coloquei até demais porque ela é uma textura bem fluida. Ela não é tão densa. Então, vou ter até um pouquinho mais de cuidado pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Já desceu até muito, gente. Aí vocês percebem aqui, ó, que é dourado. Uma cor lindíssima. Eu achei lindo. Aí vou espalhando aqui. Ela adiciona, ele, né, o creme. Ele adiciona, o iluminador, um tonzinho na pele. Mas não é muita coisa não, gente. Ó, eu vou espalhar bem, né, porque eu botei uma quantidade. Eu sempre acho que vai cair menos e cai mais. Eu tenho o braço bem peludinho aqui, gente. Então vocês vão ver pelinhos. Mas a gente vai passar no colo e eu vou passar no rosto também pra vocês verem. É só pra vocês terem uma noção de como ele fica bem dourado. Mas quanto mais você espalha, mas ele vai sumindo, ó, tá vendo? Ele some bem. O cheiro é um cheirinho tão gostoso e leve. Não é aquele cheiro de hidratante forte. Não é aquele cheiro forte que eu achei maravilhoso. Porque a gente já passa hidratante, a gente já passa tanta coisa pra não ficar gritando com o cheiro de outras coisas que a gente passar. Perfume, enfim. Já espalhei bem aqui pra mostrar pra vocês, ó. E ficam umas partículas levemente douradas. Não é muito brilho não, o que é legal. Porque se tiver muita partícula de brilho, aí já é mais um negócio assim, né, de carnaval. Já aqui é só aquele iluminado mesmo, ó. Que parece que tá saindo assim de dentro da pele. Eu vou descer um pouquinho a alça aqui, ó. Eita! Do nada. E aí eu vou passar aqui. A gente tem que ter cuidado, tá? Quando vocês forem passar, porque ele não é denso. E eu acabo sempre tirando uma quantidade maior até do que eu quero. Ó, gente, cheguei bem pertinho aqui na luz pra mostrar pra vocês como ele reflete, ó. Olha que bonito que fica. Eu gostei, tá? Achei um brilho que sai de dentro da pele. Vou passar aqui do outro lado. Gente do céu, eu tô quase ficando pelada aqui com vocês. Tirando a roupa uma hora dessa. E de longe, assim, vocês não conseguem ver muito não, né? Por isso que eu quis chegar mais pertinho. Vou esperar secar um pouquinho pra colocar a alça de volta. E a gente vê se ele seca ao ponto de não manchar a roupa. Gente, certinho, ó. Coloquei a alça, não manchou. E eu esqueci de falar pra vocês o preço. Ele tá R$59,99. R$60,00. Aquele preço de lançamento. Depois vai mudar pra R$69,99. Eu já hidratei meu rosto. Usei esse hidratante da Neutrodina. Eu amo hidratante da Nina Ciclid. Só que o meu acabou. E como ele pode ser usado no rosto? Eu vou passar um pouquinho aqui. Ah, não, gente. Vou pegar um lencinho e tirar aqui. Porque eu quero passar um lado da base com o iluminador e o outro sem. Pra gente ver se vai ter alguma diferença. Então, esse lado aqui eu vou passar com o iluminador. Ó. Ai, gente. Ele é muito cheiroso. Eu gosto desse cheiro suave. Eu vou mostrando pra vocês aqui o produto. E ler algumas informações que tá aqui na caixinha. O iluminador Luminous foi desenvolvido especialmente para quem não abre mão de uma maquiagem repleta de sofisticação. Enriquecida com partículas dourada que mantém um efeito de pele radiante e iluminada imediatamente. O segredo do iluminador é que você pode aplicar no rosto ou no corpo. Pois ele é multifuncional e seu tom se adapta a diversos tons de pele. E não vem escrito que ele é hidratante. Então, hidrate sua pele antes. Eu passei o hidratante, dizia como eu falei pra vocês. Eu vou aplicar a base dela mesmo. Essa daqui, ó. A tinte. É uma base que eu gosto bastante. Vocês estão vendo, né? Escutando, né? Que está acabando. Ela é a número 13, a cor. Aplicar com a esponjinha úmida. Essa aqui é da Oceane. Eu tô usando super essa esponja. Dando batidinhas. E só vou passar essa base e o corretivo pra gente usar a paleta Luminous. De corretivo eu vou usar esse aqui, o número 10. E, gente, eu não senti diferença não, tá? Depois que eu passei a base. Do lado com brilho, do outro lado sem brilho, não. Essa cor 10 é mais clara que o meu tom de pele. Então, eu coloco no centro do rosto pra iluminar. Vou dando batidinhas aqui, ó. Esfumando tudo. Deixa bem esfumadinho. Passei base e corretivo. Eu vou chegar bem pertinho pra mostrar pra vocês. Se vocês veem alguma diferença. Porque eu não tô vendo aqui, gente. A diferença de com brilho ou sem brilho. Esse lado a gente passou o brilho. E esse lado não. Eu não tô vendo diferença alguma, gente. Vocês estão vendo? Agora, o que pode ter diferença? Na durabilidade. Porque produtos com brilho embaixo da base sempre deixa a maquiagem durar mais tempo. Agora, eu vou começar mostrando pra vocês a paleta Luminous 2. E quero fazer comparações. Por isso que eu até comprei uma nova. Mentira. Eu comprei porque eu tava precisando mesmo que a minha tá toda acabada. E aí, aproveitar e fazer comparações com vocês, ó. A caixinha é do mesmo jeito. E tá escrito na revistinha que é pra diversos tons de pele. E, na verdade, a proposta foi essa. Porque a Nina trouxe essa daqui, que virou uma queridinha. Mas todo mundo reclamou em relação da cartela de cores. Porque era muito clarinha. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ela não é uma paleta que dava certo pra vários tons de pele. Essa é a antiguinha, tá? Ela é pink. A outra é mais clarinha. Já vou mostrar. Ela é uma paleta pra tons de pele mais claro. Então, todo mundo reclamou. Inclusive, eu no vídeo, quando eu fiz, falei Nina, faz um pra diversidade com o nosso país. Que é o nosso Brasilzão. E aí, ela trouxe essa paleta que tem a proposta de ser tons mais escuros. Então, essa aqui, gente, eu já dei uma olhada na pele negra. Vai ficar a coisa mais linda. A caixinha, ó, é a mesma coisa. Atrás também. Mas a cor da embalagem é diferente, ó. Essa daqui é bem rosinha. Rosinha bem clarinha. Eu achei bem bonita essa cor. E aí, ela vem. Esse blush aqui, mate. Que é um tonzinho mais laranja. Esse blush mate também, que é rosa. Iluminador e blush com brilho. Já tá assim os dedinhos. Porque, como eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo. E fiz aquele swatch, aquele unbox, abrindo com vocês. Então, eu já passei o dedão aqui. A pigmentação não deixou nada a desejar. É igualzinha a outra. Vou mostrar pra vocês as duas juntinhas, ó. A tonalidade são bem diferentes. Menina, ainda bem que eu comprei uma paleta pra mostrar pra vocês. Porque olha a minha paleta antiga. Da Alina Secret dessa. Já quebrou o espelho. E aqui, eu acabei com essa daqui, que é o contorno. Que eu usava como contorno, né, gente? Tá escrito que é pra usar como blush. Mas a gente usa um dos que a gente quiser, né? Então, eu usei muito como contorno. Só que eu acho bem que os tons vieram um pouquinho diferentes. Posso estar sendo a louca, tá? Mas vou mostrar pra vocês pra ver se a gente tem essa mesma percepção. Vamos focar aqui na novidade. Vou fazer um swatch de todas as cores pra mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui. Mas também quero mostrar pra vocês na luz natural. Porque eu fiz um swatch na luz natural e gravei. Então, esse tom laranjinho eu achei tão lindo. Olha essa pigmentação, meu amor. Esse daqui sempre fica tortinho porque é o dedinho mindinho. Vou arrumar aí. Olha isso, gente. É um brilho. É uma pigmentação entrega, meu amor. Entrega qualidade de pigmentação. E ainda fica aqui, ó, no dedo. Então você vê que o brilho, a pigmentação é maravilhoso. E a paleta tá vindo no preço de R$94,99. Preço de lançamento. Depois ela vai pra R$119,99. Eu vou passar no olho, gente. No rosto, em tudo que é lugar. Então eu vou pegar esse aqui, ó. Que ele é, na verdade, um iluminador. Mas ele vai servir aqui como um bronzerzinho. Vou dar batidinhas aqui e vou passar bem aqui, ó. Na minha pele vai ficar como um bronzerzinho, ó. Depois eu posso passar um pouquinho daquele outro pra fazer o contorno. Gente, entrega demais. Olha isso. Vou pegar esse tonzinho aqui, que eu usava de contorno da outra. E vou passar como contorno aqui pra fazer uma base, ó. Gente, tá muito quente aqui no rio. Eu tô suando horrores. Meu bolso tá suando super. Esse lado tá sem o iluminador. E esse lado aqui tá com o iluminador. Tá vendo como ficou uma coisa bronzer? Parece que o iluminador tá saindo assim de dentro de você. Parece que eu tomei um sol. Vou pegar aqui o iluminador pra passar do lado de cá. Pra mostrar pra vocês, ó. Tá só o contorno embaixo. E olha com o iluminador como fica lindo. Nina, entrega tudo. Entrega brilho, meu amor. É aquele brilho espelhado, mas cintilante, hein. E você percebe que ele tem um fundo de cor dourada? Olha que bonito. Aí de blush, eu vou usar esse laranjinha aqui. Gente, eu amo blush laranja. Principalmente na época de verão. Eu acho que fica muito bonito. São tons mais terrosos, né? Olha a pigmentação. Vou dar umas batidinhas aqui, ó. E vou subindo. Gente, ele tem muita pigmentação. Tem que ter até um pouco de cuidado pra não ficar patati e patatá. Olha isso. Tirar o excesso um pouquinho aqui com a esponja. Olha a diferença de um lado pro outro. Gente, isso aqui é a cara do verão. Que bom que a Nina Secret nos ouve. Por isso que eu gosto dela. Ela é uma das minhas blogueiras preferidas. Porque ela ouviu o nosso clamor. O nosso chamado para fazer uma paleta que atendesse a diversos tons de pele. E não só a paleta mais clara. E ela foi lá e ela fez. Ela deu o nome e entregou isso aqui, ó. Tá linda demais. Tá meio patati e patatá. Mas calma, gente. Porque eu ainda não selei a pele. A pele tá molhada de base. Eu ainda não selei. Por isso que tá assim. Eu vou selar com o próprio pó da dona Nina Secret, né? Vou passar aqui na área dos olhos. Às vezes tem impressão que não tá saindo o pó. Mas tá saindo, tá vendo? Eu vou selando a pele toda. E você vai ver que já vai dar uma diminuída no patati e patatá. Vou pegar aquela corzinha mais marronzinha da primeira paleta. E fazer um contorninho aqui no nariz. Só pra dar uma devolvida aqui no contorno natural que a base acaba tirando. E aí, menina, paleta multifuncional, eu boto ela pra rolo pra servir pra várias coisas. Vamos fazer uma sombra com o mesmo laranjinha? Vou fazer só um... Olha, gente, como entrega. Eu falei, só um toquezinho. Só um toquezinho entrega essa pigmentação aqui, ó. E, gente, dá super pra usar no olho. Porque eu usava já antiguinha e eu amava. Ela era uma paleta... É, né? Porque ela voltou de novo, porque eu comprei de novo. Uma paleta multifuncional pra mim em todos os aspectos. Tem espelho, ajuda em tudo. Você leva um produto, menina. E ele já te atende de várias formas. Vou colocar esse iluminador aqui, ó. Esse brilho aqui no meio. Olha que lindo com o laranja. Não, gente. Que cor mais linda. E ultimamente eu tenho feito meio que laranja, hein? Tô aí nas tendências. Porque make laranja já tá tendência de 2024. No início do olho, vou usar o douradinho da primeira paleta. Aqui, ó. Só pra dar uma abertura no olhar. E esse brilho... Gente, entrega, viu? Aquele mesmo laranjinha que eu fiz em cima. Vou só fazer um movimento aqui. Vai e vem. Pra dar um acabamentozinho no olho. Só pra dar aquele... Um toque a mais. E aqui, menina, é só finalizar com a máscara de cílios. Eu vou usar, inclusive, a máscara de cílios dela. Eu acho bem moldadinha, gente. Mas hoje eu vou usar porque eu tô usando quase tudo da Lila Secret. Eu vou usar a máscara de cílios dela. Fazer todo esse rolê no outro olho e passar o gloss com vocês. Porque temos um gloss ainda. E aí vão dar meu feedback final dos produtinhos. Finalizei nossos olhos. Eu vou tirar qualquer acúmulo que tem aqui, ó. De balme, hidratante, labial. Pra gente passar o gloss. Tirei tudo. Não temos mais nenhum produto nos lábios. Vou mostrar pra vocês o gloss. Ele vem nessa embalagem também vazadinha aqui, ó. A gente já consegue ver a cor. Ele tem 5,2 ml. E ele custa R$32,99 no preço de lançamento. E depois ele vai pra R$39,99. Ele vem assim, ó. Nessa embalagem. Eu achei linda, gente. Vem o nome da Nina Ciclo de Pink aqui, ó. Ó, tá vendo? E aqui essa tampa dourada. Achei ele bem parecido, inclusive, com esse aqui, ó. Da linha Soul. Da Eudora. Só que a tampa é diferente. A tampa desse é marronzinha. E a tampa do da Nina é dourada. E aí, menina? Vou mostrar pra vocês que eu fiquei um pouco, assim... Não é decepcionada a palavra. É que eu achei que esses brilhos aqui, ó. Iria vir quando a gente passasse. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ele tem o cheirinho dos gloss da Nina Ciclo. Eu vou fazer um swatch aqui pra mostrar pra vocês. E olha só. Ó, ele é transparentinho, tá vendo? Ele não fica douradinho e nem tem tanta partícula de brilho. Ele é um acabamento mais espelhado. Vou mostrando aqui e ler as informações. Sua fórmula possui textura closse com efeito laqueado de super brilho. É enriquecida com ativos que deixam o contorno dos lábios bem definido. Proporcionando sensação de maior volume na boca. Ih, menina, é daqueles que dão um pumpzinho na boca. E eu queria esses brilhos, então eu vou fazer bem assim pra ver se vem. E olha só. É, gente, bem transparentezinho. Isso aqui vermelhinho no meu lábio não é machucado não, tá, gente? É restinho de lip tint que eu fiz de tudo pra sair e não saiu. Ele é bem sutil. Eita, como arde. Menina! Aparecendo até os gloss da Francine pra arder. Ardeu porque minha língua bateu um pouquinho em cima. No lábio mesmo. Não tá ardendo. Não, tá ardendo. Tá ardendo menos do que os da Francine. Mas tá ardendo um pouquinho, sim. Eu vou chegar pertinho pra passar a parte de cima. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tem... Não sei se vocês conseguem ver, gente. Um leve douradinho. Umas leves partículas de brilho. É tudo muito sutil, tá vendo? Bonito. Eu gostei. Achei lindo. É que eu botei a expectativa de vir um pouquinho mais dourado mesmo. Mas olha. Peguei bastante produto, ó. E esse é o resultado. Ele não tá fazendo efeito babinha, ó. Ó. Ele é um gloss mais fino. Não é aquele gloss grosso. Que fica pesado quando você tá falando. Grudando um lábio no outro. Não é essa pegada. É bem confortável. Gostei, hein? Se você é daquele tipo de pessoa que não gosta de gloss. Que arde nos lábios. Não é essa pegada que você vai gostar. Porque ele arde, tá? Não é exageradamente. Mas ele tem um ardozinho dele. Ele entrega uma ardência. Antes de finalizar o vídeo com vocês. Eu quero tirar uma dúvida. Se eu tô meio a louca mesmo. Ou se veio um pouco diferente. Essas tonalidades que eu vou mostrar pra vocês. Essa é a paletinha antiga. Que tá toda acabada. Da Nina Secret. Mas é a mesma paleta. A Luminous 1. E eu vou pegar esse iluminado aqui. E vou pegar o blush. Vou colocar os dois aqui. Um do ladinho do outro. Tá vendo? Agora eu vou pegar da paleta nova que eu comprei. Mas é a mesma paleta. O blush com brilho. O blush mate. E vou colocar aqui do lado. Pra mostrar pra vocês. Ó. Eita, menina. Tudo torto. Esse tom aqui tá mais rosa que esse aqui. Esse aqui tá puxando pra um tom mais terroso. Eu não sou louca. Eu estou vendo isso. Vocês estão vendo isso? Esse tom aqui tá mais rosa. E esse tom aqui tá puxando mais pro... Dourado. Eu não acho que veio exatamente as mesmas tonalidades. Contorno eu não tenho aqui pra mostrar. Mas eu usei super. Que eu usava como contorno. E eu acho também que mudou. Esse aqui veio um pouco mais claro. Comenta aqui embaixo se vocês acharam que tem ou não diferença. E vamos pro feedback final dos lançamentos. Começando pelo iluminador. Gente, eu mega provei. Eu acho que ele entrega tudo que ele promete. Ele entrega um glow bonito na pele. Uma pele dourada. Isso aqui com a pele bronzeada. Menina. É tudo. A embalagem eu amei. Achei riquíssima. E pra você usar com blusa assim decotada. Até nas pernas também. Pra dar aquele close de pernocas de fora. Eu aprovei super. A paleta Luminos 2. Dispensa comentários. Porque veio com a mesma pigmentação. Qualidade da primeira. Então está arrasando. E eu fui uma das pessoas que testei a primeira paleta. E pedi pra Nina. Olha, até parece que foi ela me ouviu. Ela ouviu o público, né? Porque todo mundo falou sobre trazer uma paleta. Contou de pra pele negra. Pra ter essa diversidade de tonalidade de pele. E ela atendeu a gente maravilhosa. Trouxe, tá aí. Entregou. Tem pigmentação, tem brilho, tem tudo. E eu quis trazer ela pra mostrar pra vocês. Pra vocês verem pigmentação. Pra gente ver qualidade. Eu queria também testar. E eu sou maquiadora. E eu uso essa paletinha aqui. No meu profissional também. Porque ela tem uma qualidade muito boa. Então esse aqui eu vou usar muito. Em várias tonalidades de pele. O gloss eu não vou negar pra vocês. Esperava esse douradinho. Mas ele entrega assim. Bonito. Lindo. Não é que eu não gostei. Achei bem bacana. Entrega o que ele fala. Que é esse iluminado assim. Mais laqueado. Então também está aprovado. Eu amei tudo, gente. Não vou negar pra vocês. Achei tudo de uma qualidade maravilhosa. Nina Ciclo de Eudora. Arrasando nas qualidades. Eu quero saber de vocês agora. O que vocês acharam? O que vocês acharam desse iluminador? Dessa paleta? O gloss? Dos lançamentos? Esse lançamento está com marketing muito forte. Em cima do filme. Das meninas malvadas. Comenta aqui embaixo. Que vocês sabem que eu adoro trocar experiência. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se você gostou. Já deixa aquele like. Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui o meu robô do Instagram. Lá eu sempre posto dicas de maquiagem também. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.